Música Uh, tô aqui pirando no último dia aqui em Pequim Eu também vim embora, esse país aqui, essa cidade me deixou muita saudade, demais, muito bonito, muito lindo, muito diferente Música Espero voltar aqui um dia, será? Espero chegar um dia, será? Espero chegar um dia, espero chegar um dia, espero chegar um dia, espero chegar um dia, espero chegar um dia Eu também vou deixar o meu coração Música